Bom, é o quadro de Olho na Educação aqui na tela da TV Câmara Campinas. Bom, a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é a inclusão, diferença e deficiências nas escolas. Crianças que têm alguma deficiência, como que estão se posicionando nas escolas, se tem havido evolução nesse sentido. Por isso, a gente vai bater um papo com a Maria Tereza, que já participou em outras oportunidades aqui do quadro de Olho na Educação. Ela que é pedagoga, doutora em Educação, mestre em Educação. Tudo bem, Maria Tereza? Prazer em tê-la conosco aqui mais uma vez. Olá, então, a todos os espectadores. Muito obrigada pelo convite. Bom, que a inclusão é uma política educacional de grande sucesso no Brasil, não há dúvida, porque nós temos 90% das pessoas com deficiência matriculadas nas escolas comuns de ensino regular. Então, a gente não pode dizer que essa política fracassou. mas nós tivemos muitos reveses, né? Em 2008, a política foi criada. Em 2018, ela foi atacada. Queriam que ela fosse substituída por uma nova política e depois agora, no decreto 10.502 do presidente Bolsonaro, novamente ela sofreu um grande ataque. tudo tendo em vista a volta das escolas e classes especiais, o que não é permitido nem pela nossa Constituição e nem pela nossa Lei de Diretrizes e Bases. Mas os políticos, eles tentam, né? Novamente, essa atual política, ela está sendo, está sob júdice e significa que o Supremo já ouviu numa audiência pública muitas pessoas a favor e contra, a favor muito mais. Estamos aguardando uma plenária do Supremo para que caia esse decreto de volta às escolas e classes especiais. Portanto, eu acho que a gente está caminhando muito bem. Não é fácil, porque a tradição das escolas é uma tradição de segregação, de diferenciação, de discriminação das pessoas nas escolas especiais, mas, por isso mesmo, nós estamos na luta. Assim, com relação aos últimos anos, até que ponto que nós evoluímos nessa questão de... nos últimos anos, nos últimos anos, nós só tivemos problemas, não com a política, mas com aqueles que queriam derrubar a política. 2018, 2019 e 2020 foram anos de ataque direto à política de 2008, foram anos em que todas as verbas para que essa política pudesse encontrar nas escolas um melhor preparo dos professores, para que ela pudesse ser implementada. Não existiu. Novamente, essa questão da terceirização do dinheiro público em escolas especiais voltou com toda a força, Fundeb e outras sendo oferecido às escolas especiais para atendimento integral dessas crianças e jovens, e não apenas para atendimento educacional especializado. Enfim, nesses tempos de 2018 e 2018 para cá, nós tivemos muitos obstáculos. Temos ainda, até resolvermos definitivamente essa questão do decreto do presidente Bolsonaro, mas a gente acredita que, a partir do ano que vem, com a queda desse decreto, a gente tenha mais tempo para trabalhar. Mas, de qualquer maneira, ao lado desse trabalho de judicialização, nós estamos trabalhando com cursos, com eventos online, enfim. E os pais, né? São os maiores propagadores da inclusão no Brasil. É exatamente isso que eu ia perguntar para a senhora. Qual é o papel dos pais, não é? Imagino que os pais tenham um papel extremamente importante em tudo isso, né? Papel importante e incisivo. Alguns pais, infelizmente, ainda caem, né? Nas tramas das escolas especiais e dos políticos, e daqueles que se elegem, né? Por meio das instituições especializadas, que tratam de pessoas com deficiência de forma segregada, né? Mas os pais, no geral, especialmente, esses que têm filhos mais novos, eles são mesmo guardiões do direito à educação de seus filhos e não entram nessa onda de que a escola especial é melhor para a formação desses jovens para a vida pública, né? Bom, as escolas, elas precisam se preparar, se adaptar para receber essas crianças, o pessoal que está em casa que muitas vezes não conhece o assunto, até mesmo os pais que têm filhos nessa situação, né? Com deficiência. Como que funciona? Qual que é o papel das escolas? O que elas precisam ter? Então, até 2008, a gente tinha a verba. Para a formação, 2008 não, 2018. Formação de professores, acessibilidade física, nós tínhamos, enfim, condições, que a política de 2008 nos dava para que as escolas se preparassem, os professores, eles todos tivessem uma formação diretamente ligada, né? As transformações que a inclusão exige das escolas. A partir de 2018, infelizmente, nós tivemos uma grande queda nesse aporte financeiro, né? Não é necessário as escolas para que elas se tornassem aptas, né? A receber a todos. Mas, como eu já disse, é uma questão de pouco tempo, porque a gente acredita que, novamente, voltarão essas condições indispensáveis para que as escolas possam eliminar barreiras atitudinais, físicas, comunicacionais, linguísticas, que são necessárias para que a inclusão, no caso da pessoa com deficiência, às escolas comuns, seja facilitada. É, eu estou, inclusive, com o artigo aqui da senhora, inclusão, diferença e deficiência, não é? Sentidos, deslocamentos e proposições. Eu gostaria que a senhora explicasse um pouquinho mais para a gente a respeito desses tópicos. Tá. Hoje, por exemplo, nós estamos adotando para interpretar a deficiência, para entender a deficiência, um modelo que é um modelo já, que se pode considerar como antigo, um modelo do final dos anos 60, que é o modelo social de interpretação da deficiência. Esse modelo social de interpretação da deficiência desloca, aí o deslocamento, eu disse no meu artigo, desloca da pessoa com deficiência para o meio à deficiência que a gente tem pela frente. Então, hoje, consideram-se os bloqueios, os obstáculos do meio, esses obstáculos que marcam as deficiências das escolas, da sociedade para atender a todos os alunos, especialmente aos alunos com deficiência. Então, mudou a interpretação da deficiência. Em vez de recair a deficiência sobre a pessoa, recai sobre o meio em que ela vive. Nesse meio estão incluídas as pessoas. Então, hoje, se entende a deficiência como a interação entre a deficiência desse sujeito com os bloqueios do meio. E conforme esses bloqueios, a pessoa vai ter uma maior ou menor acessibilidade aos ambientes sociais, inclusive à escola, e uma maior participação. Antes, a deficiência recaía, única e exclusivamente na pessoa com deficiência. Hoje, não. Hoje, a deficiência recai sobre o meio e a pessoa com deficiência vive uma situação de deficiência quanto maior ou menor for esse bloqueio. Ora, para que esse bloqueio seja retirado, é preciso recurso. Recurso desde a formação dos professores, como eu disse para você, para que as atitudes sejam diferentes com relação às pessoas com deficiência, até bloqueios físicos nas escolas, na sociedade, ruas, ruas, salas de aula, iluminação, assim como tecnologia assistiva, ou seja, todo tipo de recurso, de apoio para ajudar esses meninos na escola a participarem, a terem acesso às aulas, como são as aulas de todos os alunos. então, como eu disse para você, não é fácil nos dias de hoje você ter tudo isso porque falta verba. Esse deslocamento, no entanto, é fundamental e ele vai se manter porque nós temos uma lei brasileira de inclusão que deixa isso muito claro, nós temos a Constituição que anexou a si mesma a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Então, esse deslocamento é muito importante e ele, é claro, desvia muita coisa. O que ele desvia? Desvia o nosso olhar de algumas pessoas, aquelas que são deficientes, faz o nosso olhar se ampliar para a diferença de cada um de nós. Não existem mais os diferentes, aqueles que têm uma deficiência, mas a deficiência de todos, a diferença, desculpe, de todos nós. Eu, você, todo mundo somos seres absolutamente singulares, como eles também. Então, uma pessoa com síndrome de Down não se esgota na pessoa com síndrome de Down. Ela é diferente de outra pessoa com síndrome de Down ou de qualquer pessoa com síndrome de Down, porque o que vale é a pessoa e não a deficiência que ela possa apresentar. Esse é um outro desvio. E a diferença é um conceito teórico-filosófico pós-moderno. A nossa educação, infelizmente, a gente tem muita dificuldade de entender que cada aluno é um aluno. E, portanto, não é possível a gente distinguir um aluno do outro por um único atributo, como a síndrome de Down, a paralisia cerebral, porque, além de terem qualquer um problema físico, genético, cada pessoa se diferencia da outra. E por que a escola tem essa dificuldade? Porque ela tem um modelo de aluno, aquele que vai bem na escola, que tira a nota X, enquanto tiver isso, enquanto a escola for uma escola que se baseia num modelo, numa reprodução, numa representação de aluno, enquanto ela reproduz esse modelo, ela tem muitas dificuldades para enfrentar a inclusão. E aí não é só a inclusão de pessoas com deficiência, qualquer inclusão de qualquer pessoa à escola tem que considerar a diferença de todo mundo e não uma diferença específica de natureza social, econômica, física, o que quiser. Ficou claro assim? Ficou, ficou super claro e a gente agradece mais uma vez a sua participação aqui no quadro de Olho na Educação e até a próxima oportunidade, né, Maria Tereza? Muito obrigada e eu é que agradeço estar aqui novamente com vocês, dirimindo dúvidas e levando à frente a luta pela inclusão. É isso aí. Bom, pessoal, já sabe, né, até a próxima oportunidade, sempre aqui no quadro de Olho na Educação. Tchau! Tchau! Tchau!